A gente, em 20 mil anos, fez mais do que todos os outros 4,5 bilhões de anos da vida da Terra. Inteira. Vai 3 bilhões, que vai basicamente quando existe virar na Terra. Sacana e perda. Se a gente tem vida inteligente em outro lugar, qual a melhor forma de detectar isso daí? É rádio? É por rádio. Aí é rádio. Não tem outro jeito? É isso aí, que a gente tá no nosso... Ou ir pra vermelho. Telescópio não adianta. Telescópio? É o segundo passo, né? É muita sorte de se apontar. É, porque vai ter uma coisa que tá muito longe, né, cara? Você pega o planeta mais próximo do Sistema Solar e tá 4,2 anos-luz. A gente nem vê ele. Nem vê. Entendeu? A gente só vê o efeito dele na estrela, que ele mexe. Então, apontar um telescópio não adianta nada. Agora, onda de rádio, sim. A gente pode apontar uma onda de rádio pra lá. Já apontaram, viu? As antenas aí grandes que a gente tem. Foi o DCB que fez isso? Ou não? Não, não. Foi o Green Bank e tal. Agora, há pouco tempo, apontaram pra Alpha. A gente só recebe, né? A gente só recebia. Apontamos pra Alpha Centauri, né? Próximo Bzinho, que é o nome do planeta. Que é a estrela mais perto que a gente tem. Que já é longe pra cacete. E colocamos lá o nosso sistema, nossas maiores antenas, pra ver se via alguma coisa. Ou via, né? Ou via alguma coisa. Nada. 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 É zero. Porque se naquele planeta, imagina que lá ele tá transmitindo alguma coisa, a nossa antena iria captar. Iria captar, ué. Iria captar. 4.2 anos e tal. Se a gente começou a transmitir aí o rádio, foi quando? Porque 100 anos atrás? Não, mais. 150? Ficou 150 anos. Então, 150. A primeira onda de rádio que saiu da Terra, ela já viajou 150 anos-luz. Certo. Entendeu? Porque ela anda na velocidade. Ela passou de lá muito, né? Já passou de lá há muito tempo. Aí é pra eles mandarem uma música de volta. Teria dado tempo dela ir e voltar várias vezes. Pois é que eu falei. Esse raio de 150, 200 anos aí que a gente fala, ele é, assim, a gente induz que não tem, né? Não tem vida. Que não tem nada, porque ninguém nunca respondeu, entendeu? Ou se tem, tá no nível primitivo. Abaixo do nosso. Que não é o nível tecnológico. Por exemplo, se tiver o pessoal lá num nível das cavernas lá, no toque da coisa deles, eles não vão nem saber que chegou uma coisa de rádio lá. É, porque se você... Por isso que aí tem essa definição de vida inteligente, porque ainda tem a vida inteligente e não tecnológica, né? É. É o cara que, assim, se você parar pra pensar, o ser humano até 20 mil, 30, 40 mil anos atrás, até um pouco mais, até 100 mil anos atrás, era vida inteligente, mas não tecnológica, cara. Até 200 anos atrás a gente não se comunicava, entendeu? Hoje tem um projeto muito interessante, cara, chama METI, M-E-T-I, que é Message to Extraterrestrial Intelligence. Qual que é a ideia deles? Vão pegar as antenas e vão mandar um sinal pra 38 anos-luz de distância. Então, qual que é a ideia deles? O sinal vai viajar 38 anos-luz de distância, né? Por 38 anos. Se alguém pega esse sinal, vamos supor que ela demora dois anos pra decutificar e mandar de volta. Quer dizer que em 80 anos a gente teria essa resposta. Certo. Então, eles estão fazendo esse projeto agora, pra daqui 80 anos... Vai ficar disparando pra tudo quanto é lado? Vai ficar disparando. Sabe que vai ser nesse raio aí, né? De 38 anos-luz de distância da Terra. Pode ter alguma coisa que tenha... Se tiver alguma coisa... Tem alguns exoplanetas ali que eles vão mandar. Se tiver alguma coisa, daqui 80 anos, basicamente, a gente deve receber o sinal de volta. E ainda assim, tem uma coisa que não é só você mandar o sinal. O sinal tem que persistir. Porque vamos supor... É não, é por isso que eles estudaram a frequência correta. Não tem que persistir. Porque ele pode dispersar no meio. Não, não. Não é só isso, não. Você manda um sinal de 3 segundos, certo? Ah, sim. Um pulso de 3 segundos. Se o cara não captou naqueles 3 segundos... Não vai captar mais. Já era. Entendeu? Tem que ficar... O sinal de rádio que a gente mandou lá atrás, ele não é um sinal constante. Ele é um pulso. Entendeu? Ele é um pulso. Ele foi um pulso. Se alguém não captou aquele pulso ali... Passou. Passou, já era. Por isso que quando a gente fala disso, a gente fala em captar sinal coerente. É. E repetitivo. Então, por exemplo, o cara vai... O filme Contato, né? É. Então, filme Contato qualquer. É um baita filme. É aquilo lá. Ela capta o sinal uma vez, depois ela vai atrás do quê? Da repetição. É. Que ela quer ver se aquela sequência existiu em algum outro momento dos dados. E aí ela vê que apareceu. Então, opa, é um sinal coerente. Ou seja, ele não é um ruído. E ele repete. Se ele repete e é coerente, aí é o que a gente tá falando. Alguém tá transmitindo. É, porque aí você mandou uma música. Depois você mandou outra música. Outra música que a gente tá ouvindo aqui. A gente falando e tal. Esse sinal tá batendo lá. Opa, bateu uma vez. Agora bateu de novo. É um sinal coerente. Vamos supor que tem o primeiro dia que fizeram a primeira estação de rádio e ela fica lá todo dia falando, sei lá, Bilu Bilu Teteia. Entendeu? Tipo, durante 200 anos. Sim. Alguém vai poder medir quantos Bilu Bilu Teteia foi vindo naquele tempo. Então o cara vai... Ó, pô, a gente tá há 10 anos ouvindo Bilu Bilu Teteia aqui, cara. Então... Alguma coisa tem. Alguma coisa. Tem um Sérgio Malando do outro lado, entendeu? Puta, já pensou, cara? O cara maluco viaja 40 anos luz e é recebido por... Sérgio Malando. Sérgio Malando recebe o Tony Maneiro, né? Yeah, yeah! Pegadinha! O prazo de 38 anos vai dar bem o sinal da época dos anos 70 lá, mais ou menos. É, vai dar por aí. No final dos anos 70. E a gente nem chegou perto de ter um sinal parecido com alguma coisa inteligente. Teve o UOL, aquele história do... Porque teve uns falsos... De vez em quando a gente usa. Ah, parece que estão tentando decodificar. O mais famoso é o UOL lá. O UOL lá que o pessoal coloca, né? Que eles detectaram um sinal que parecia muito... É uma frequência muito alta, né? Na casa dos 5 GHz. Era coerente. Era coerente. Meio coerente. Mas foi um pulso. É que ele destacava lá no ruído, né? Mas ele foi um pulso. Só que nunca mais a gente viu o outro. Mas sabe de onde veio? Cara, hoje já tem ideias aí. Parece que era, na verdade, era um cometa, viu? Que eles detectaram, na verdade, o sinal de rádio. Até hoje os caras se degladiam pra tentar entender o que era, entendeu? Mas não consegue. Tem projetos que o pessoal tenta. Vamos atrás do sinal UOL 2, entendeu? É. É, pra tentar ver se acha a repetição. Existem muitos projetos, cara. Existe um projeto muito grande que é o Breakthrough Listen, que a gente chama hoje. Que é do Mark Zuckerberg, junto com o Yuri Milner, que é um russo. E o Stephen Hawking fazia parte. Que eles constroem detectores muito precisos. Colocam nessas maiores antenas do mundo hoje. E eles ficam lá, mandando e recebendo. Mandando e recebendo. Até agora nada. Tem uma tonelada de dados aí. Nada, cara. Mas tem também uma teoria aí também de que... E se os caras não quiserem fazer contato? Aí tem várias, né? Tem várias, né? Tem aquela que a gente pode não se comunicar numa frequência que os caras entendam também. Mas e os caras podem estar recebendo e falar? Foda-se, eu não quero. Também. Não quero que os caras saibam que a gente está aqui. Invasão espanhola nas Américas. O que aconteceu? Os caras entraram aqui e mataram todo mundo. Exato, cara. Mas não existe nenhuma forma de colonização na história que não foi agressiva. Mas aí entra naquilo lá que eu já falei aqui. Eu independente aí, tá ligado? Então, eu já falei aqui. Você quer qual ET? Sommelier de ET. Tem o ET do Spielberg. Que é bonitinho, fofinho, que vai brincar. Olho azul. Olho azul. E tem o ET do Independence Day, né? E tem o ET do Sinais, que é o ET burro que não sabe que no planeta cheio de água chove, né? Exatamente. E tem o do Contatos Imediatos também, entendeu? E tem o do... A Chegada. É, o da Chegada, que é o polvão lá, né? O bicho bizarro, né? Eu não sei como eles construíram as naves, os tentáculos lá. Então, é que aí eles vão explorar uma civilização que já transcendeu dimensões. Inclusive, Tana, você deu a dimensão do tempo, que é o que eles discutem nesse filme. Então, é... Eu gosto desse tipo de filme porque o cara tá explorando além do que o ser humano pensa. Porque se você olhar a concepção do ET, é todo ET parece um ser humano na maioria das vezes. E se a gente fosse jacaré, o ET ia ter cara de jacaré também? Entendeu? Entendeu? Então, é uma concepção que a gente criou. Total. É porque a gente acredita que a vida vai se reproduzir da mesma maneira que a gente conhece. Mas mesmo ainda nesse Chegada, ele ainda é parecido com um polvo, né? É, então... Não é uma coisa... Ele ainda é simétrico. É. O que que é? Ele tem simetria, né? Mas aí porque é a teoria do polvo, né? Do polvo ser um ET, né, cara? É. Tem essa, né? O polvo... Tem essa teoria. O polvo é bizarro, cara. Para! O polvo é muito estranho. O polvo ser um ser alienígena que veio parar aqui na Terra. Cara, eu nunca ouvi falar nisso. Por que que ele seria um ser... O que que ele tem de diferente? Cara, ele tem várias características que a gente não encontra em outro tipo de animal. Entendeu? Ele não vem de uma ramificação. Ele não tem uma ramificação direito. O DNA dele é esquisito pra cacete. O DNA dele é esquisito. O jeito que ele se locomove, que ele come, que ele vive... Tudo. Camuflagem. É. Existe toda uma grande teoria aí que diz que o polvo é um alienígena que tá aqui na Terra. Ou o pet de um alienígena. Esqueceu. Mas eu acho que até esse filme aí, ele foi baseado nessa ideia aí, geral. Mas assim, na biologia tem muita discussão sobre o polvo mesmo. Porque o polvo e a lula, eles são bichos muito diferentes, assim, se você parar pra ver. De outros, até outros animais marinhos. Tem uma certa inteligência. Eles são inteligentes mesmo. É mesmo? Sim. Outro bicho que é inteligente pra cacama é o golfinho, né? O golfinho é muito inteligente. Mas o polvo, ele tem uma... Dizem que ele tem uma certa inteligência e tudo. Então, muita gente fala isso aí, cara. Que o polvo é um alienígena que vive aqui na Terra, já. Porra. E aí, o filme... Já pensou que doido? Era um plot twist absurdo. Procurando, procurando e tava aqui mesmo, né? E os caras já tem um chicote pra dar chicotada na gente, né? Na dúvida... Ah, mas veja um filme aí. O polvo. Ah, é. Mas veja um filme. Porque vocês vão... A chegada, né? É, a chegada. Ele pega... Porque os filmes, na verdade, eles bebem nessas ideias, né? Então, o cara foi muito legal a ideia dele. Porque ele bebeu, na teoria, do polvo ser um alienígena. É, ele usou o espantalho do polvo, né? É isso aí. Então, faz muito sentido isso, entendeu? O Lovecraft também fazia umas coisas meio de... É, queria pular do bizonho, né? É, muito bizonho. Mas é... E aí, você tem essa... Eu acredito, assim, que a gente não vai encontrar. Eu acredito que tenha. Porque o universo é grande demais. Mas se a gente conhece trilhões de galáxias, tem quadrilhões de estrelas e tem quintilhões de planetas. E algum planeta nesse meio... Mas também poderia ser uma felicidade muito rápida, né? Nossa, que legal! Tem vida fora do planeta! É. Tipo, destrói o planeta e fala... É, que pena. Eu penso assim. Se você descobrir alguma vida, né? Alguma forma de vida que venha para a alienígena, fodeu, cara. É. Acabou. Porque o cara não vai cruzar a galáxia, que nem diz o Sérgio. Para empilhar a pedra. Para falar assim, ei, tal. Beleza, como é que tá? Empilhar a pedra, furar a vaca e fazer... E dobrar... E dobrar mato. Milho, né? É.